E chegou a hora da prestação de serviço aqui no Gazeta News? Você tem algum problema aí no seu bairro que te incomoda? Então grava um vídeo de até um minutinho e manda aqui pra gente. O Gazap de hoje vem de Francisco Morato, na Grande São Paulo. Olá, uma rua com vários buracos e o asfalto está rachado ali no Jardim Arpoador. Essa é a denúncia do nosso telespectador Luiz Carlos de Oliveira. Buracão no Jardim Arpoador. Você também tem um problemão como este perto da sua casa ou até mesmo no caminho pro seu trabalho? Então grave um vídeo e mande aqui pra gente. Se tiver qualquer dúvida de como fazer a gravação, o passo a passo está no nosso site. Mas o número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. Então participe. Olha, de acordo com a prefeitura, a rua mostrada pelo nosso telespectador vai ser colocada no cronograma de ações de tapa-buracos da cidade. E o concerto deve ser feito já na próxima semana. E vamos lá. E vamos lá.